Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento, parceiro da LF Solar, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo Oceano Atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul. Estamos eu aqui, o parceiro colaborador, aí ó, o Ítalo, Ítalo de que? Elisardo, mais nome que gente, antes aí que os críticos de plantões, essa caixa de água futuramente vai ser removida, tá? Então o melhor recurso que nós encontramos foi esse layout aqui, o espaço não dava para colocar uma fila só, e cada instalação tem um denominador em comum, né? Tem o seu jeito de ser, né? Tem a sua característica. Então tá aqui, ó, oito panéis aí da X-PAL, 590 bifaciais, dois microinversores, Roi Males HMS 2000, desculpa o cansaço ofegante aí, meu irmão. A gente correu aqui, tá só eu e o parceiro aqui, o pessoal tá tudo em ritmo de festa, e a gente tá encerrando o ano aí, né, né, Elisardo? Tem aí com mais um trabalho aí, né? É, juntos somos sempre muito mais fortes. Atenção aí, ó, aquele alô, aquele abraço aí, ó, nosso agente Solar Pau aí, Bruno Catapreta, minha amiga Grazi, Grazi de Bras, não posso esquecer de falar o nome dela errado, não puxa a minha orelha, ele nem atende mal, não fica de medo, não fala comigo. Não é, Grazi? Então tá aqui, ó, encerrando o ano, estamos aqui, ó, como eu digo sempre, as margens do Rio Paraíba do Sul, está aqui pelas nossas costas aqui, nós fizemos várias instalações que compartilhamos com vocês aí, né, o Rio Paraíba do Sul. Fazer um cruz aí que tá, a torre da Oi, eu acho que é Oi, se não for Oi vai ser. Vai fazer um cruz que o pessoal fala que, ah, você nunca mostra aí o local, então vamos mostrar aí, ó, tá aí, ó. Tá certo? Essa árvore aqui depois vai ser podada, já foi acordado aí, tá certo? Então estamos aqui, ó, vendo algumas igrejas, temos aqui, ó, daqui conseguimos avistar, uma tá aqui, instalações nós fizemos, e aqui depois dessa casa aqui, tem pra frente três, mais três instalações, né, duas casas tem uma, mais duas tem outra, e consequentemente lá no final também dá, um outro espaço tem mais duas. Então estamos aí, LF Solar, Juntos somos sempre muito mais, muito mais forte, aquele abraço e um agradecimento a gente Solar Power, estrutura Solar, Solar Group aí, Smart, fibra e cimento, e sempre que juntando, o que é de melhor no mercado pra servir bem o cliente aqui, servir bem pra servir sempre, né, vamos pensando em saber todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, desejando aí um feliz ano novo a todos, muita paz, muita saúde, muito trabalho, e brevemente estaremos aí compartilhando, e nosso amigo Alberto de Souza, muito obrigado, muito obrigado pela confiança, pelos créditos aí, investidos aí na LF Solar, juntamente aí, né, que é a gente Solar Power, nosso amigo Lucivan Oliveira, aquele abraço, Lucivan, juntos somos fortes, obrigado pela parceria, acerto, agradeço aí, mando seu amigo, o Ito, mais uma vez, e vai ser rápido, só pra, quase que no meio da escada, eu esqueci que eu ia fazer um vídeo antes, mas no tempo, olha como é que tá, o trabalho já deu uns pingos aí, então a gente já vai descer, já tá concluído, aqui só falta a gente levar o cabo até a C-Box, e fazer o fechamento, mas futuramente aí, vamos estar compartilhando a eficiência, a geração desse equipamento, aqui no nosso amigo Alberto de Souza, São João da Barra, Rio de Janeiro, Brasil, gente, beijo no coração, saúde e paz, e até ano que vem, até a próxima, tamo junto, tchau, 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 Obrigado.